Chique, chique, chique Chique, chique, chique Chique, chique, chique Chique, chique, faz rabinho da cobra Janaína Chique, chique, chique Quando sai pra rastejar Chique, chique, chique Seu chocalho sempre anuncia Chique, chique, chique Que ela está para chegar Mas se é baile, se tem festa E ela vai se apresentar É da banda da floresta E não para de tocar Seu chocalho chique, 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 chique O seu chocalho chique, 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 chique O seu chocalho chique, 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 chique O seu chocalho chique, 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 chique